O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava, então, na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, O que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, hoje nos alegramos pelo casal Lílian e Wilson, 42 anos de união matrimonial. Quantas batalhas, vitórias, quantas renúncias, quanto perdão, mas nada e ninguém os separou. Nesses 42 anos, só Deus sabe, vocês, o que de fato viveram. Mas hoje estão aqui para agradecer, louvar. Eu não tenho dúvida que se não fosse a graça de Deus, vocês não teriam chegado, onde chegaram. E com a graça de Deus, vocês também alimentam a esperança que poderão continuar este belo caminho e viver o amor conjugal. O amor conjugal é único, é diferente do amor de um pai para um filho, de um avô para um neto. Ele tem as suas características próprias. E quem vive o matrimônio como Deus procura ensinar, revela o próprio Deus. O saudoso Papa Bento XVI, ele dizia que a união de um homem e uma mulher é o que mais revela Deus. É o amor que mais se aproxima de Deus. Olha a importância. o sacramento do matrimônio. Ele é muito importante nesses livros. Não é o amor de um padre para a comunidade o mais importante, o amor de um pai para o filho. É o amor de um homem e de uma mulher. Esse revela, se parece mais com o amor de vida. E na liturgia desta terça-feira, eu quero destacar a figura de Ana na primeira leitura. Ana era uma das esposas de Eucana. E todo ano, Eucana, ia com toda a família para um santuário. E Silo, rezar, agradecer. Mas todo ano, esta peregrinação ao santuário era motivo de muita tristeza para Ana. Porque ela era estéreo. Não podia dar um filho a Eucana. E ela era humilhada pela outra esposa de Eucana, a Fedena, que tinha dois filhos. E Ana, nós vamos observar na leitura, que entrou em depressão. A gente acha que na Bíblia não aparece essa doença. Diz o texto que Ana não combia e nem bebia. Isso é o sinal de depressão. E no finalzinho da leitura vai aparecer que Ana voltou a comer. E eu quero destacar a atitude de Ana perante esta dor que ela ressalta na leitura de hoje. O coração cheio de amargura, ela diz. Ela reza derramando copiosas lágrimas. Diz ainda aflição tomava conta dela. Depois ela vai ressaltar de maneira muito clara que uma dor muito grande penetrava o seu interior. Diz ela, excesso da minha dor e da minha aflição. Várias vezes ela repete a sua situação. E o que fez Ana mudar? Pessoal, no início da leitura, naqueles dias Ana levantou-se. Olha a atitude que ela tomou. Quem sabe estava caída, incapaz de levantar-se, deprimida, não comia, não bebia. Estava, podemos dizer, escrava da amargura da dor. E ela vai dizer de maneira muito clara ao sacerdote Eli, você está vendo uma mulher infeliz. Olha o testemunho de Ana. no templo, ela coloca toda a sua realidade. Ou seja, a sua desgraça, a sua aflição, a sua amargura, a sua dor, ela não ignora diante de Deus. É matéria da sua oração. Quando ela é capaz de entregar isso a Deus, a sua vida começa a ser transformada. Ou seja, quando a gente se encontra em situação semelhante de amargura, de dor, de desânimo, quem sabe o fracasso tomou conta da nossa vida, às vezes a tendência é não rezar. É no ir no tempo. Ana nos dá um exemplo bonito. Nesta hora ela reza e traz à tona essa realidade. Coloca em oração, faz Deus enxergar o seu drama. E o finalzinho da leitura é muito claro, não é? Deus atendeu o pedido de Ana e ela vai ficar grávida e vai nascer o grande Samuel. Eu termino, queridos irmãos, irmãs, que possamos também ter esta fé de Ana e, acima de tudo, esta humildade. Se temos problemas, dificuldades, se passamos por momentos de turbulência, isso se torna em matéria da nossa oração e nós não nos tornemos prisioneiros das nossas dores. Aí ela nos afunda. Agora, quando a gente entrega a nossa dor ao Senhor, a nossa amargura, mas confiando que Ele pode intervir e agir na hora que Ele bem entender e esperando esta ação como fez Ana, sem dúvida alguma, Deus vai nos favorecer com aquilo que nós estamos pedindo. o nome de Ana significa favorecida. Mesmo na desgraça, Deus favoreceu ela, olhou para ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí